A Terra é realmente um planeta muito privilegiado. Existem milhares de espécies de plantas, animais e ecossistemas espalhados pelo mundo. Em cada lugar existe uma vegetação e paisagem diferente para a gente conhecer e se encantar. E as pessoas então? Quanto à diversidade de culturas, roupas, comidas e idiomas? Parece que o nosso planeta tem um equilíbrio perfeito para manter a vida em harmonia. Mas tudo isso é graças à distância exata que vivemos do Sol e da Lua. E se fosse um pouquinho mais perto, o caos reinaria. Pois as catástrofes da natureza aconteceriam o tempo todo e a vida na Terra seria impossível. Bom, se pela distância está tudo certo, então imagina como seria se o nosso planeta fosse maior. Teríamos mais água potável, praias, vegetação, animais e mais espaço para viver. Mas, será que é só isso? Até eu fiquei curioso agora. O que aconteceria se a Terra dobrasse de tamanho? Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao Fatos Responde. O planeta Terra tem um raio equatorial de 6.378,14 quilômetros. Então, se a Terra dobrasse de tamanho, ela teria um pouco mais de 12 mil quilômetros de raio. Pra gente ter uma ideia desse tamanho, vamos comparar com o raio equatorial de outros planetas. Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem 71.492 quilômetros de raio. Esse valor é 11 vezes maior que o raio do nosso planeta. Você acredita nisso? Se ele fosse oco, caberiam mais de 2 mil terras dentro dele. Bom, então vamos lá. O que aconteceria com a Terra se o tamanho do seu raio fosse o dobro maior? Como ainda não existem pesquisas científicas que explicam essa suposta realidade, iremos simular as condições da Terra baseado nas mudanças que poderiam acontecer com o aumento da gravidade e a proximidade do nosso planeta com o Sol e a Lua. Bom, se a gente considerar o aumento de tamanho e massa do planeta em questão de segundos, todos os habitantes seriam jogados no espaço literalmente a uma velocidade altíssima. A crosta terrestre se partiria em pedaços, cidades inteiras se tornariam ruínas e a vida no planeta seria basicamente extinta em pouquíssimo tempo. Mas vamos pensar na possibilidade de não ocorrer uma catástrofe assim. Já que a massa do planeta aumentaria e a força da gravidade também, então você teria duas vezes o seu peso. Você já imaginou isso? Você se cansaria bastante para fazer as tarefas mais simples do dia a dia. Você lembra de como os seres humanos viviam na animação WALL-E da Pixar? Pois é, seria bem parecido com aquilo, já que não suportaríamos o nosso peso apenas com a força do nosso esqueleto. Os idosos sofreriam muito com o desgaste da estrutura óssea, principalmente as pessoas com osteoporose, pois elas correriam sérios riscos de fraturas nos ossos. Os problemas de saúde aumentariam cada vez mais. Se olharmos para a situação dos animais, os primeiros a sofrer para a sobrevivência seriam os pássaros, já que eles não voariam mais e seriam as primeiras presas mais fáceis. Os animais predadores, como leões, tigres e leopardos, só conseguem caçar por causa da sua agilidade e velocidade. Eles teriam que contar com a falta de velocidade das suas presas, já que ambos sofreriam as mesmas dificuldades. Os peixes também sofreriam com essa mudança drástica no tamanho do planeta. Aqueles que vivem nas profundezas dos oceanos e que não conseguissem sobreviver com o aumento súbito da pressão, precisariam se aproximar da superfície e alguns peixes de águas rasas se tornariam presas fáceis para a caça predatória humana. Mas e quanto à natureza? Você sabe o que aconteceria? As árvores se quebrariam completamente por causa do novo peso que elas teriam que suportar. Sabe aquelas imensas que vivem na Amazônia? Após tantos anos de resistência, elas não existiriam mais. Sabe por quê? Quanto mais alta uma árvore for, mais energia será necessária para transportar a água da raiz até o topo. E com a gravidade maior, as árvores perderiam essa energia com o tempo, até se tornarem extintas. Para completar as 24 horas do dia, o planeta passaria a girar mais rápido. Isso tornaria a linha do Equador maior e os polos seriam mais planos, como os de Saturno. Sabe quais seriam as consequências disso? Ventos muito fortes, tempestades tropicais, maremotos e furacões devastadores. Como estaríamos mais próximos do Sol e da Lua, essas catástrofes seriam apenas o começo do caos. E ainda nem falamos do calor que teríamos de suportar. Com os movimentos das placas tectônicas e a instabilidade abaixo da crosta terrestre, mais calor atingiria a superfície. Por isso, a gente poderia esperar por mais atividades vulcânicas. Não seria mais possível viajar de avião e nem os foguetes iriam mais para o espaço. Por fim, seria o fim da vida na Terra. Quer saber de uma coisa? Com todas essas coisas que podemos aproveitar hoje, o melhor a fazer é deixar essa história toda para lá e curtir a vida. Grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau!